Oi gente, tudo bem? Vamos para mais uma decoração, dessa vez uma decoração no tema Mulher Maravilha. Já tenho outros aqui que eu vou deixar linkado no box de informações para vocês, outros bolos nesse tema, tá? E aí eu tenho um bolo de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de doce de leite. Então, esse bolo vai para longe e eu resolvi fazer uma blindagem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não cobro pela blindagem, tem situações que eu cobro pela blindagem, tem situações que eu não cobro. Por exemplo, se o bolo é de andar, eu sei que o bolo vai precisar de uma blindagem, principalmente se ele for para longe, tá? Esse é o meu jeito de trabalhar, então eu já incluo o valor da blindagem no valor do bolo. Digamos que eu faça o bolo e o meu recheio fique mole e fique vazando ou algo do tipo, eu vou ser obrigada a fazer uma blindagem para que o bolo chegue na casa do meu cliente. Então, nesse caso, o erro não foi do cliente, nem foi o cliente que pediu a blindagem. Eu fiz a blindagem para corrigir um erro que eu cometi de deixar o recheio mole. Então, nesse caso, eu não vou cobrar pela blindagem. Vou fazer um vídeo depois para vocês mais detalhado dizendo quando cobrar ou não pela blindagem. Nesse caso, eu resolvi fazer a blindagem porque o bolo foi para uma amiga, ela morava longe e ela perguntou se eu podia fazer e eu fiz de bom grado a blindagem para ela. Depois que a minha blindagem secou completamente, já expliquei aqui para vocês, deixa eu falar de novo, senão vocês vão me perguntar. 500 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite, tá? Essa é a receita que eu uso para fazer a blindagem. Depois que a minha blindagem secou, eu fiz uma pré-camada com chantininha estabilizada com pó para glace real e tingido com corante amarelo. Então, fiz primeiro a pré-camada, depois eu comecei a depositar o meu chantininha com a manga de confeitar, tá bom? Eu vou depositando aí porque fica mais fácil de alisar e o bolo fica mais retinho, tá bom? E deixa eu fazer um convite para vocês, não se esqueçam de passar lá no nosso canal secundário, Mariane Lima de Faria, um canal da minha família para sua família. Lá tem diário de obras, brincadeiras, passeios, então corre lá para você assistir e dar uma moral para a gente também, tá bom? Então, eu sempre começo fazendo um alisamento com essa minha espátula aí que foi super baratinha, custou R$6,99, mas que eu amo usar porque ela é super levinha e ela dá um acabamento muito bom no bolo, eu gosto muito de usar essa espátula, super baratinha e dá um ótimo efeito, tá? Então, eu aproveito também para ir acertando, nivelando o meu bolo, ele vai deixar bem certinho, vai deixar a parte de cima no mesmo nível que a parte de baixo, Então, eu gosto sempre de usar esse tipo de espátula, tá? Depois eu venho com a minha faca de corta-pão, eu amo trabalhar com essa faca, eu adoro o efeito que ela dá e eu consigo retirar bastante do excesso de chantilly com ela, então eu gosto de trabalhar com essa faca, tá? Eu gosto muito, então se você não tem aquela espátula tendência super cara que vende lá no Mercado Livre, compra uma faquinha de pão, essa daí se não me engano custou R$20, não, acho que custou R$16 e ela faz um efeito super bonito no bolo, tá? Agora eu vou fazendo aí as quinas do meu bolo, acertando as quinas, é muito importante também, eu sempre gosto de explicar para vocês como é que eu faço, eu já expliquei inúmeras vezes aqui no canal, tá? Que eu passo a minha espátula no bolo, retiro o excesso no bolo e passo de novo num paninho úmido e eu só passo a espátula mais uma vez no meu bolo quando ela está 100% limpa, depois de passar ela pelo paninho, aí eu vou e passo ela no bolo, porque aí eu tenho certeza que a minha quina vai ficar bem limpinha, tá? Vai facilitar bastante o meu trabalho eu limpando ela no paninho ali. Agora a gente vai começar o trabalhado de bico no nosso bolo, eu vou usar o bico 104 da Wilton, que é um bico pétala, mas você pode usar outros, tem o 127, tem o 124, 125, são todos muito parecidos, geralmente o que muda é o tamanho, tá? Os maiores e os menores. Tem de várias marcas também, as marcas também mudam o acabamento do bico, tá? Geralmente não muda muito, mas você tem que saber se você comprar um bico de marca diferente, pode ser que o acabamento fique diferente sim, tá? Então eu tenho aí um chantininho vermelho, que eu usei corante vermelho da Iceberg para poder chegar nesse tom, porque é um corante muito bom, muito pigmentado, chega bem rapidinho, então eu gosto de usar esse corante, tá? E aí não precisa nem deixar descansar nem nada, gente, rapidinho eu chego no tom. E aí eu vou fazendo o movimento de zigue-zague. Reparem que a minha mão está no mesmo lugar e o que está girando é a minha bailarina, tá? Outra coisa que é importante falar também, essa vocês vão perceber, na verdade, eu nem vou precisar falar, essa minha bandeja ela ficou menor do que eu gostaria, tá? Ela precisava ter ficado maior para que eu tivesse mais espaço para trabalhar e para o meu cliente poder carregar o meu bolo. Mas vocês vão ver que no final eu coloquei o meu bolo em cima de uma outra bandeja. Nessa bandeja mesmo eu tirei daí e coloquei em cima de uma bandeja maior para o meu cliente poder carregar com mais facilidade, tá bom? Então, beleza, eu fiz a minha primeira camada de babadinho com o bico 104 e chantininho vermelho. Gente, poderia ser pitanga, poderia ser mini rosetas, poderia ser várias coisas, tá? Esse bolo está super em alta, esse tipo de bolo, e vale a pena vocês testarem coisas diferentes, tá? Dá para fazer muita coisa, a possibilidade é muito grande. Então, eu vou fazendo aí vermelho e azul e fui intercalando, tá? O vermelho com o azul aí no nosso bolo para poder fazer essa sequência e deixar o nosso bolo bem bonitinho. Depois de finalizar essa parte do babado, lá venho o meu pincel. Já disse para vocês, né? Eu prometo que quando eu cansar eu paro, tá? E aí eu vou passar o meu pincel na parte de cima do bolo para fazer uma texturinha de leve aí em cima. Nem precisava, gente, estava bem retinho o bolo, quase não tinha marca de espátula. Mas é porque eu gosto desse detalhe, tá? E você pode usar também uma faca, um outro tipo de espátula. Usa sua criatividade aí para mexer um pouquinho com o seu bolo. Agora eu estou colocando o topper que eu faço no aplicativo Pixel Lab. Levo na gráfica para imprimir e recorto com a tesoura mesmo, tá? E fui colocando os meus toppers aí. Aí você tem sempre que ficar atento ao tamanho do topper com relação ao bolo, tá? Eu faço no olhômetro mesmo, geralmente dá certo. É difícil errar o tamanho, mas com o tempo fazendo aí você pega a prática. Esse é o resultado final do nosso bolo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. Se não, participa do grupo e da página do Facebook, Mundo Doce da Mari também. Não se esqueça de passar lá no nosso canal secundário, Maria Nima de Faria, que o link dele tá aqui no box de informações. Um beijão pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!